Música Tudo bom os queridos, como é que vocês estão? Wagner falando aqui com vocês Então vamos lá para mais uma dica Sobre o nosso Microsoft Edge Sim, sobre o nosso Microsoft Edge Então nos últimos tempos Ele tem melhorado muito em comparação O nosso Chrome, inclusive prometendo Usar menos memória RAM E eu tenho feito algum uso dele E literalmente ele parece estar Mais leve que o nosso Chrome que gasta Tanta memória, mas aqui a dica Sobre isso, a nossa dica é como nós Usamos a tradução dentro dele Sim, porque no vídeo anterior eu citei Que lá no Chrome nós temos as nossas Extensões que a maior parte das pessoas Usam, para quem quer fazer uma tradução E aqui no Microsoft Edge a gente pode usar de uma outra Forma, deixa eu abrir o Edge aqui para nós Então eu peguei um artigo aqui Sobre meio ambiente, beleza Inclusive o nosso E3 que eu tenho que gravar um vídeo falando um pouquinho Dele sobre para vocês Um pouquinho dele sobre vocês é ótimo Dele para vocês Aqui dentro do site Qual você está navegando Vai aparecer sempre lá em cima um livrinho Que é a leitura imersiva que a gente já falou aqui Que traz o foco entre outras coisas Mas o intuito aqui é a tradução Quase que eu disse gravação Tudo bem Botão direito em cima Aí tu vai Translate to English Clicou em cima Ele abre lá no cantinho Direito O meu já estava ativo Lá eu posso selecionar a língua Clique em cima O português vai estar logo lá em cima Como sugestão para vocês Cliquei no português Cliquei em Translate Pronto Já me faz a tradução Sem instalar plugin Sem fazer nada Por padrão ele sempre cai no inglês E depois podem ir trocando a língua dele Deixa eu pegar um outro artigo aqui Para mostrar para vocês Vou pegar aqui Aqui Um texto aqui da BBC Sobre meio ambiente também Sobre o clima Ok Botão direito Translate to Portuguese Que já pegou o português Agora automaticamente eu já fiz a seleção Cliquei em cima Deixa eu fechar aqui Pronto Já fez a tradução para nós De todo o nosso texto Ah quer ativar o modo foco? Se eu aperto aí Botão F9 Mas lembrando que isso funciona Não é para todos os artigos E todos os textos É os que nos possibilitam Essa leitura imersiva Ele monta de uma forma Um pouquinho diferente No qual vocês podem Inclusive ir lá Colocar Ler em voz alta Deixar aqui Como preferências de leitura A linha de foco Como já mostrei para vocês Três linhas Ou cinco linhas de foco E aí vocês podem se divertir Inclusive ativar a tradução Diretamente ali Certo? Espero que tenham gostado De mais essa dica Aproveita aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Porque aqui Depois você aprende Tudo fica mais fácil Abraçamos queridos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau